Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, eu irei estar continuando com esse conteúdo de atletismo. Já falei do histórico do atletismo, já falei do atletismo saltos, do atletismo arremessos, do atletismo corridas, e hoje nós iremos ficar por dentro aqui um pouquinho dos espaços e dos materiais, onde é que acontecem essas provas, como é que elas acontecem. Então, vou seguir esse sumário aqui, a pista, vou trazer algumas especificações da pista, aí vou mostrar para vocês os materiais relacionados a corrida, os materiais relacionados aos saltos e os materiais relacionados aos arremessos. Espaços e materiais dessas três modalidades, que são as modalidades que compõem o atletismo. Vocês já viram desde a primeira aula que o atletismo é composto de corridas, saltos e arremessos. algumas literaturas separam a corrida da marcha. Eu deixo a marcha ali mais ou menos próximo da corrida, porque o que difere a marcha da corrida é apenas que o atleta, quando está executando a marcha, ele tem que estar o tempo todo com o pé em contato com o solo. Então, é algo bem parecido ali com a corrida. Então, a pista de atletismo, isso aqui vocês já viram comigo, ela é composta de duas retas e dois semicírculos, são oito raias que dividem essa pista, sendo que a raia de número um, que é a raia mais próxima, a raia mais fechadinha, ela tem a distância de 400 metros. Aí, se nós formos falar da raia de número oito, que é a mais aberta, ela tem uma distância de 449 metros. Aí, eu expliquei para vocês lá, que naquelas provas das corridas rasas, que tem aquelas características de serem provas que a saída é feita em bloco, e que uma prova é 100% raiada, que o raiada significa que o atleta deve correr e permanecer somente na sua raia, existe um escalonamento dos atletas. Eles são posicionados um pouquinho à frente, para que exista a compensação dessa distância, para que todos os atletas corram a mesma distância. Em relação à pista de atletismo, ela não consta apenas das provas de corrida. Dentro desse espaço da pista de atletismo, existem as provas de pista e as provas de campo. As provas de campo são as que acontecem aqui dentro, dentro da pista. Tá certo? Todas as disputas do atletismo acontecem dentro do estádio, nessa pista de atletismo. Com exceção de quais provas? A maratona, que eu já falei para vocês, que é uma prova de rua, mas que é finalizada no estádio. Até expliquei para vocês por que ela finaliza no estádio. Porque aqui é onde consegue comportar um grande público. O atleta, após correr a distância de 42 quilômetros, ele vai ser ovacionado pela torcida aqui e estar ali presente. E a marcha atlética também, que são dois tipos de prova até, os 20 quilômetros e os 50 quilômetros, os atletas também fazem na rua. Tá certo? O restante de corridas, de saltos, de arremessos, tudo acontece aqui. Eu vou pedir até para o que me editou, foque agora aqui no meu slide, suba o slide, porque eu vou mostrando um por um aqui para vocês. Então, está aqui, circuladinho de vermelho aí, está o salto com vara. Está aparecendo aqui para vocês, vermelho. Eu tive essa preocupação também, de circular de uma cor e de mostrar aqui o nome para vocês, com a cor da linha. Então, aqui acontece a disputa do salto com vara. Se vocês prestarem bastante atenção, está aqui a azulzinha. Esse azulzinha é o quê? É o colchão de amortecimento. Nós temos aqui, circulado em preto. É o quê? É o salto em distância. Aqui acontece a disputa do salto em distância. Salto com vara. É uma disputa de saltos verticais. Vence aquele que saltar mais alto. O salto em distância. Vence aquele que saltar mais distante. É o salto em comprimento. É um salto horizontal. Aqui acontece o quê? De amarelo, circuladinho aqui. O arremesso, o lançamento do disco. O lançamento do disco acontece dessa área aqui. Nós temos aqui, roxinho, o salto triplo. O salto triplo acontece aqui. Também é um salto horizontal. Um salto que vence aquele que saltaram mais distante. Temos aqui, mais uma vez em amarelo, o arremesso de peso. Daqui é que acontece o arremesso de peso. Temos aqui, de azul. Acabei de circular bem próximo do arremesso de peso. O lançamento de dardo. Aquela espécie de lança. Nós já estudamos. Vou mostrar daqui a pouco para vocês também as especificações dela. E temos bem aqui no cantinho, o espaço, a área que é voltada para o salto em altura. Também é um salto vertical que vence aquele que saltaram mais distante. Nessa parte aqui, do martelo e do disco, existem aquela gaiola de proteção. Existe uma certa diferença na área de lançamento. Do arremesso de peso, tem 2,13 m. Aliás, do arremesso de martelo, tem 2,13 m. Do arremesso de disco, tem um diâmetro de 2,50 m. Mas que pode acontecer aqui, mas existe uma adaptação. É colocada uma estrutura para que aconteça essa especificação da regra. Então, percebam que todas as provas acontecem nesse espaço, com exceção da maratona e da marcha atlética que acontece na rua. Das corridas, em relação às corridas, os materiais que são utilizados na corrida. Trouxe aqui o primeiro para vocês, o bloco de partida. O que é esse bloco de partida? Está bem aqui na segunda imagem. Se vocês perceberem, é esse aparato, esse instrumento, esse equipamento que o atleta posiciona ali atrás. Nas corridas rasas, que são as provas de 100 m, 200 m, 400 m, os atletas utilizam o bloco de partida para realizar sua saída. Eles saem dessa posição de 4 apoios. nas corridas de revezamento, ainda relacionado à corrida, nós temos o revezamento. Quais são as provas? Vamos lembrar. O revezamento 4 por 100 e o revezamento 4 por 400. No revezamento 4 por 100, composto por 4 atletas, cada atleta corre a distância de 100 m. Então, essa prova tem um total de 400 m. 4 por 400. 4 atletas, onde cada atleta corre a distância de 400 m. Então, essa prova tem um total de 1.600 m. Até falei para vocês que a primeira volta do revezamento 4 por 400, ela é raiada. E após o bastão ser passado e os primeiros 100 m do segundo atleta, essa prova deixa de ser raiada. Novidade dos últimos Jogos Olímpicos é que essas provas de revezamento foram adicionadas o revezamento misto. O que é isso, professor? A equipe composta por dois homens e duas mulheres, que antigamente era distinta pelos gêneros. O revezamento masculino e o revezamento feminino. Aí, essa primeira imagem, pessoal, existe a zona de passagem. O que seria isso, professor? O que significa isso? Nas provas de revezamento, galera, toda vez que vai acontecer uma passagem de bastão, que eu vou passar o meu bastão para o meu companheiro de equipe, esse bastão obrigatoriamente tem que ser passado dentro da zona de passagem. Essa zona de passagem é de quantos metros? De 20 metros. Antes também, se vocês perceberem, tem aqui a zona de transição. Essa zona de transição tem quantos metros? 10 metros. Professor, o que é a zona de transição? O que é a zona de passagem? Vamos lá. Você acha que você tem um nível de aceleração maior quando você já está em movimento ou quando você está parado e começa a correr? Quando você já está em movimento, você consegue ter uma aceleração maior. Não é isso? Então, os atletas, eles se posicionam pensando nisso nessa zona de transição que tem 10 metros. Se posicionam um pouquinho antes e quando o seu companheiro de equipe vai se aproximando, ele já inicia ali uma leve corrida. Já começa a correr, na verdade. Mas, obviamente, com a intencionalidade de que o atleta companheiro, que é o parceiro dele, alcance para poder fazer a passagem do bastão. Ele não vai correr desembestado apostando na corrida já que o parceiro dele não. O parceiro dele tem que chegar nele. Então, ele se posiciona aqui nessa zona de transição e após o parceiro dele começar a chegar, ele começa a corridinha dele aqui bacana para receber esse bastão dentro da zona de passagem que tem 20 metros. Aqui eu coloquei algumas imagens aqui do bastão para vocês. Diferem as cores, são coloridos. Não vou falar o tamanho para vocês que são dados irrelevantes. O que é importante falar do bastão? Mesmo que a minha equipe chegue em primeiro lugar, mas o último atleta não chegou com a posse do bastão, essa chegada não será validada. Está certo? Obrigatoriamente, o atleta deve chegar com a posse do bastão. Esse bastão caiu. O professor caiu, eu peguei no chão e continuei. Não pode, o bastão não pode cair. Corridas com barreiras. Falei para vocês, as corridas com barreiras são quais? 100 metros feminino, 110 metros masculino e 400 metros masculino e feminino. São colocadas quantas barreiras? Todas essas provas constam de 10 barreiras. Elas diferem em relação à altura, em relação ao gênero, feminino e masculino, em relação às próprias provas também. Está aqui um quadro para vocês. 100 metros feminino, tem 83,8 centímetros. Está aqui errado, é centímetros. 110 metros masculino, 1,67 metros. 400 metros masculino, 91,4 centímetros. 400 metros feminino, 76,2 centímetros. Então, vai tendo essa mudança em relação à altura. professor, o atleta pode derrubar a barreira? Pode. Quantas barreiras? Todas até. O que acontece, é bem provável que esse atleta não vença a prova, porque a cada choque que ele tem com uma barreira dessa, ele vai perder velocidade, ele vai aumentar o seu tempo. Então, é interessante que esse atleta passe por essa barreira sem tocá-la, para ele ter sempre a sua aceleração contínua. corridas com obstáculos. Está aqui a imagem, ela acontece a prova de 3 mil metros com obstáculos, a barreira já é diferente das corridas com barreiras, é uma barreira, mas ela já é mais fixa no chão, ela fica lá da raia 1 a 3, os atletas obrigatoriamente devem passar pelo obstáculo, e tem ainda o fosso da água, mostrei para vocês na aula passada também, ele salta, qual é a intencionalidade do fosso? É tornar a corrida do atleta um pouquinho mais desagradável, ele correr ali encharcado, correr com os pés molhados, dá uma sensação um pouquinho mais chata. Em relação à área do salto e distância, até já falei isso aqui para vocês, existe a raia, que é onde o atleta faz a corrida de balanço, existe a tábua de chamada, que obrigatoriamente o atleta quando vai realizar um salto em distância, ele deve tocar essa tábua de chamada ou tábua de impulsão, com um porém, ele não pode tocar esse limite dela aqui, que tem um material plasticina, que é uma espécie de massinha de modelar, que lá vai deixar uma certa marcação e assim esse salto não será validado. Mantém-se essas regras até hoje, mas hoje em dia nós sabemos que a tecnologia já colabora bastante com as arbitragens de tudo quanto é modalidade, então tem câmeras aqui para tudo quanto é lado, focando lá o pé do atleta nesse último contato que ele teve antes de lançar-se a caixa de areia. Ela fica com uma distância de 1 a 3 metros da caixa de areia, tá aqui a caixa de areia com 10 metros de comprimento e 3 metros de largura. Aí em relação ao salto triplo, tá aqui, ó, é praticamente a mesma coisa, é o que altera aqui é o quê? É a distância dessa tábua de chamada. No sexo feminino tem 11 metros, no sexo masculino tem 13 metros de distância. E o salto triplo diferencia-se do salto em distância em quê? No salto triplo, o atleta, como o próprio nome já sugere, triplo, 3, o atleta realiza 3 saltos antes de lançar-se a caixa de areia. Aí eu falei para vocês que se ele inicia a sua impulsão com o pé direito, qual é a perna que ele vai usar no segundo salto? A direita, novamente, alternar apenas no terceiro salto. Então, isso que é o que torna o salto triplo um pouquinho complexo. Se ele começou com a direita, 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 esquerda, iniciou com a esquerda, 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 direita, e vence aquele que saltar o mais distante possível. Aí nós temos o salto em altura, que é o salto vertical, que o atleta realiza sem utilizar nenhum tipo de equipamento, no caso, temos o salto com vara, que ele utiliza uma vara, aqui é a impulsão do atleta, tem o saltômetro que tem uma distância de 4 metros, e aqui é colocado o sarrafo, falei para vocês que o atleta até pode tocar esse sarrafo, ele não pode derrubar. eu toquei o sarrafo, mas eu tive a sorte dele manter-se ali naquele suporte, o salto é validado. E não tem obrigatoriedade de estilo de salto, o objetivo é saltar sobre o sarrafo, pode saltar ventralmente, tipo tesoura, aquele que é o mais utilizado que é o salto de costas, que é o fuzz body. Temos o salto com vara, mais ou menos o mesmo princípio, só que aqui é a utilização de uma vara, o atleta vem correndo com a posse de uma vara que antigamente era de bambu, hoje é de um material de fibra de carbono, fibra de vidro, que é um material bem resistente e que também é leve e tem uma certa, é bem maleável, ele vem e apoia a vara aqui nessa caixa de apoio e realiza esse salto para tentar superar a altura desse sarrafo. Áreas do arremesso, arremessos e lançamentos. Em relação ao arremesso de peso, está aqui, é uma área que tem um diâmetro de 2,13 metros, o atleta vai realizar o arremesso desse peso, que é uma bola, que é uma esfera, tem que lançar dentro dessa área de lançamento, que é essa espécie de funil aqui, vai realizar o seu arremesso e tem que se manter se equilibrado dentro da área de lançamento. Lançamento de martelo, mesmo tamanho da área do arremesso de peso, 2,13. Só que o martelo, o que é que tem? Ele já tem uma gaiola aqui de proteção, porque o atleta realiza alguns giros para realizar esse lançamento do martelo. Então, para evitar qualquer tipo de acidente, esse atleta lance de repente esse martelo em outra direção, tem uma grade ali de proteção. Eu mesmo, nas minhas aulas de educação física, quando eu era aluno, fazendo um curso de educação física, fui tentar realizar alguns lançamentos de martelo e não consegui lançar nenhum na direção correta. Todos foram na gaiola de proteção. Em relação ao martelo, mostrei para vocês, o comprimento masculino, ele tem 1,215, com 1,195 no feminino, com o peso de 4 quilos no feminino e peso de 7 quilos e 260 no masculino. Professor, o peso da bola, do arremesso de peso, são esse mesmo peso aqui, de 7,260 para o masculino e de 4 para o feminino. Aí são essas partes aqui do martelo, a manopla, nós temos a alça e nós temos a cabeça. Essas são as partes que compõem o martelo. E o arremesso de disco, a área é um pouquinho maior, falei para vocês, ela também pode, ela acontece ali, eles aproveitam onde é realizado o lançamento do disco, o lançamento do martelo também, que é a estrutura da gaiola, só que é um pouquinho maior. Então, é adaptado lá para ser realizado o arremesso do disco, que tem apenas 2,13. Aliás, o arremesso do martelo, que tem apenas 2,13 de diâmetro, aqui tem 2,50, é um pouquinho maior. Mesmo princípio, o atleta realiza alguns giros, tentar lançar esse disco o mais distante possível. O peso desse disco, 2 kg para o masculino, com diâmetro de 22 cm. O peso feminino, 1 kg com diâmetro de 18 cm. A gente vai chegar em uma aula também de esportes adaptados, vou falar para vocês que esses pesos, essas medidas, elas vão alterando de acordo com algumas questõezinhas lá. E nós temos o arremesso de dardo, o lançamento de dardo. O atleta corre para uma raia aqui de 36,5 m e lança esse dardo com a intenção de lançar ele o mais distante possível. Peso do dardo no feminino, 600 gramas. Peso do dardo no masculino, 800 gramas, com o comprimento de 2,70 para o masculino e de 2,30 para o feminino. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, entendido um pouquinho sobre os espaços e materiais relacionados ao atletismo. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura